oito e vinte e três, oito e vinte e três, estamos ao vivo no mil e trinta, na internet, nos aplicativos e também a partir de agora na página da Rádio Cultura no Facebook, meu contato é com o deputado estadual da terra, deputado Pedro Pereira do PSDB, tudo bem deputado, bom dia. Bom dia Marcelo, tudo bem, graças a Deus, bom dia ao nosso amigo Fonseca, família Cultura, o nosso gerente Chonei e é o povo de Canguçu, região, estado, país e mundo via internet. Tá onde agora deputado? Tá na Cotilha dos Prancos? Estamos aqui na Assembleia, no sétimo andar, eu vim cedo, cheguei aqui quinze pras oito, porque o telefone do fixo é melhor, o celular às vezes dá interferência, então estamos aqui na na sala, no gabinete setecentos um, na Assembleia Legislativa. Qual é a pauta dessa quarta-feira por aí, deputado? Primeiro temos a comissão de economia, depois eu tenho uma, tem uma gravação pra TV Assembleia que dura trinta minutos, depois da tarde tem a, a princípio não, não terá a sessão que se votou ontem e com a pandemia tem se votado só as terças feiras, mas a gente sempre tem, Marcelo, segunda-feira, segunda por exemplo, eu tive cinco audiências fora da Assembleia, então a gente não para, é, eu procuro sempre para aquela audiência quando eu tô aqui, segunda, terça ou quarta, pra acompanhar o pessoal, segunda eu tive a audiência com o pessoal de Torres, Santa Vitória, com o pessoal de, de Bom Jesus, com, ah, hoje tá vindo o vereador nosso de Arruio Grande, vem quinze pra uma, então a gente sempre procura, segunda, como eu tava dizendo, eu tive com o pessoal do Cristal, o prefeito Marcel do Cristal, foram duas vezes na Casa Civil de manhã e de tarde, depois a tardinha com comando da abogada militar, tivemos na Seduco também, tivemos finalmente depois, antes da, mais da tardinha, dezoito horas, fomos na Secretaria Arita, na Saúde, então a gente quando tá aqui aproveita o tempo da melhor maneira possível e hoje certamente também, ah, o pessoal vem do interior, vem vereadores, vem prefeitos, vem reivindicar, trazer os problemas e a gente tá aqui pra recebê-los e encaminhar e às vezes se consegue, outras vezes não, agora eu digo sempre pra minha equipe, temos que dar encaminhamento e temos que dar retorno, sim ou não, isso é uma questão de respeito, eu acho que o contribuinte espera isso do político, a gente sabe que de cada dez coisas, a gente resolver três, quatro, tá ótimo, agora tem que dar retorno, quando for o cara dizer não, saber dizer não, explicar porquê do não, agora o que não pode é ficar sem uma resposta. Deputado, eh, em relação a RS dois meia cinco, Cangosupiratini, o senhor esteve reunido aí com o pessoal do Dair, eh, com o secretário de estado, eh, o senhor cobrou, né, que, que seja executado a obra, a promessa do asfaltamento, pelo menos dos dez quilômetros, Cangosupiratini, deputado. Marcelo, antes do, do assaltamento, que é isso pro ano que vem, ah, tá acontecendo um problema aí, Cangosupiratini, a dois meia cinco, o problema do acascalhamento, que a rota fez um bom trabalho, tá fazendo, ainda não terminou, de alargamento, construção de bueiros, só que tem que botar um cascalho, o problema que no contrato, foi pra essa rota de Caxias, não constava, compra de cascalho, e aí quem tem cascalho, é um direito deles, que é vender, ninguém quer dar nada, né, até nessa pandemia, na crise, e tem um outro problema, que a rota não poderia viajar mais que dez quilômetros pra levar o cascalho, principalmente no trecho de Cangosupiratini, da Ida Lacerda até ali, no cemitério do Couto, na divisa, ali não temos cascalheiras e quando tem, o pessoal quer vender, repito, é justo, é legal, e como não constava no contrato, deu problema, aí eu conversei com, eu pedi pro secretário Arthur Lemos, da Casa Civil, convocar o diretor do Dário Luciano Faustino, na Casa Civil, pra termos uma conversa séria, eu coloquei, são oito itens, todas as rodovias da região, que lá no começo do ano, a pedido do governador Eduardo, uma reunião que eu tive com ele, eu coloquei, todas, começando pela nossa Cangosupiratini, então agora, o governo prometeu, que vai ou fazer um termo aditivo, pra comprar esse cascalho, ou vai fazer um acordo com os produtores do cascalho, de repente ele faz em troca, abre açudes, a empresa, ou faz terraplanagem, ou vai poder aumentar a distância, que é 10 quilômetros pra mais quilômetros, pra poder colocar o cascalho, agora, não, antes de não botar o cascalho, é o que aconteceu na parte de Cangosupiratini, principalmente, veio a chuva, estragou, o que foi feito, e essa cidade tem que estar boa, até o ano que vem, Marcelo, porque aí é a tua pergunta, o projeto está sendo elaborado, o governo continua, continua com compromisso comigo, e eu dizia numa outra emissora, semana, da nossa região, que se esse asfalto não estiver terminado, esses 10 quilômetros, começando na Lacerda, até próximo ano, o comércio, se o Bertondo Tio, se não estiver concluído, se não estiver pronto, o deputado Pedro Pereira não é candidato à reeleição, ano que vem. Esse é o compromisso que o governo assumiu comigo, e eu coloquei essa condição, e reafirmo aqui na Rádio Cultura. Então, é um compromisso do governo, está sendo elaborado o projeto, vai começar lá por fevereiro, é um compromisso nosso, os 10 quilômetros estarão prontos, queremos inaugurá-lo, até no final de 2022, esse é o compromisso. Se não for inaugurado até o final, até o meados de 2022, ou a obra estiver em andamento, o senhor não é candidato a deputado estadual? Exatamente, eu abro mão da minha candidatura. É uma questão de honra, né Marcelo, que eu, foi o compromisso do governador Eduardo comigo, na minha casa, e o projeto está sendo elaborado, e aquilo que nós falamos, serão três fases, que eu sou a Piratini, três etapas. A primeira etapa é a nossa, 10 quilômetros, a segunda etapa depois serão mais 9 quilômetros e quase 10 quilômetros de Piratini até o Cancelão, e vai ficar voltando depois a parte do meio. Mas, o meu compromisso, que o governo assumiu comigo, e eu tenho cobrado todas as semanas, e vai sair com certeza, é o asfaltamento começando o ano que vem, e terminando até o final do governo do lado leite, 10 quilômetros de asfaltamento. Mas, antes disso, o acasquelamento, para que a estrada fique transitável, em boas condições de trafegabilidade. Deputado, a ouvinte Leila Costa, moradora da Santa Clara, ligou, querendo saber se é verdade, né, que a empresa que está arrumando ali a dois meia cinco, Canguçu-Piratini vai embora amanhã. Marcelo, esse assunto foi bom ter tocado, que eu cobrei do secretário e do, por exemplo, o Daya, do Seno Faustino, ela até poderá sair para fazer uma obra emergencial ali no Herval, no município de Herval, mas voltará para concluir a obra. Foi o que aconteceu com a Incopave, na dois meia cinco, parte asfaltada Canguçu-São Lourenço. Ela deu uma parada e voltou, inclusive o domingo eu vim por ali, está muito boa, Marcelo. Então, até o Posto Branco, inclusive, já está pintada, está recapada, fiz ponto crítico, toda pintada no meio, nas laterais, e agora já estão recapando até a Boa Vista ali, já, faltando a Boa Vista, são vinte quilômetros, dá cento dezesseis, e eles vão fazer até a cento dezesseis, e inclusive os oito quilômetros, dá cento dezesseis, até a cidade de São Lourenço. Então, a Incopave saiu e voltou, para terminar o serviço. O mês que a Incopave sair, ela vai fazer esse serviço Herval e volta. Está bem claro, o secretário Arthur Lemos deu ordem para o DAE, resolve, resolve, ou faz um tema aditivo, ou compre o cascalho, ou a FEPAM libera a cascalheira, resolve. É um pedido ao deputado Pedro Pereira, um compromisso nosso com ele, e não pode ficar sem cascalho no trecho Canguçu-Piratini. Deputado, voltando, voltando a obra Canguçu-Piratini, em termos de asfaltamento, nessa reunião foi falado em data de início, de começo, algum mês para estipular o início da obra, deputado? Marcelo, queremos começar em fevereiro, fevereiro, março do ano que vem, como a obra, inclusive ela já foi, a empresa que ganhar já vai, já vai ter benefício, que ela foi alargada já pela, pela rota, alargada, já foi, construído alguns bueiros, inclusive, mas o projeto está sendo elaborado, e o secretário pediu prioridade, o projeto, que depois do projeto elaborado, ainda tem a fase de licitação, né Marcelo? Que demora aí 60, 90, 120 dias. Mas a data que eles me deram é iniciar as obras, fevereiro, o vai tardar março do ano que vem. Fevereiro ou março do ano que vem. Exatamente. E repito, compromisso é terminar os 10 quilômetros até 31 de dezembro do ano que vem. Claro, nós vamos ficar em cima para começar a, como se diz, a mil, né, e fazer o trabalho render, quando já está uma empresa de fundamento, para que a obra fique boa, com a boa base, porque aí, ali, trafegam carretas que vêm de piratini com madeira, carros pesados, então tem que ser uma base boa, para que não dê problema. Deputado, eh, a gente vai seguir cobrando da sua pessoa, inclusive o senhor deixou claro aqui que não vai concorrer a reeleição se não sair a obra do papel, hein? Exatamente, coloquei para o governo e é compromisso nosso, Marcelo. Ah, não sei se o amigo tem passado, ainda são no lenço, ali tá ficando muito boa a obra. Também cobramos, Marcelo, a 471, fizeram um trabalho de porco, eu falei para o secretário, ficou me olhando, eh, entre Canguçu, Encruzilhada, Pantano Grande. Ali tem um problema que a parte de Canguçu foi a empresa inculpável que ganhou a licitação e a parte de Encruzilhada ali até Pantano, até 200, 200 e, 260, a, durante 90, ali foi a, a Compasul, inclusive o da ali do, de Encruzilhada até, até Pantano, é o outro da era, o da era de Santa Cruz, mas eu falei para o secretário, não interessa, é o da era, tudo é governo, o mesmo governo, ali tem buracos, tem crateras, há poucos dias um amigo nosso de Canguçu vinha de Encruzilhada, arrancou as duas rodas do carro, quase se matou, então é inadmissível, né? Pelo menos um tapa-buraco urgente que faça ali do trecho, do trecho de Encruzilhada, Pantano, cobramos também, Marcelo, estamos terminando os três quilômetros do Serrito ali, que era uma reivindicação antiga nossa, também cobramos a uma roçada, tapa-buraco e sinalização na VRS 700, 800 102, ali que liga 392 ao Morro Redondo, são oito quilômetros ali, já abriram buracos, arroçado, como não tem aconçamento, o mar tomou conta e sinalização, também tivemos a notícia que estão terminando lá embaixo a Ceguá Colônia Nova, doze quilômetros, também onze quilômetros já feitos de Pedras Alta a Pier Machado e até o final do ano serão mais treze de Pier Machado em direção a Pedras Altas, então as seis obras que iniciaram, mal ou bem, estão andando, mas a gente não quer mal, a gente quer bem, que seja um serviço bem feito e cobramos também, Marcelo, tem muita rede que nos ouve aí, Amaral Ferrador, Dom Feliciano, a conservação da RS 354 de Cristal Amaral Ferrador e para o ano que vem colocar no orçamento o asfalto e também de Dom Feliciano em Cruzilhata do Sul, também conservação e a hora que puder colocar no orçamento para começar o asfalto. Deputado, o senhor também ajuda na questão, o senhor e diversos políticos e representantes, né, a nível de Estado e Federal na questão da saúde do nosso Hospital de Caridade Cangos Sul. O senhor tem uma novidade em termos de recursos para a nossa instituição hospitalar? Marcelo, até eu estou lançando o boletim informativo agora, prestando conta desses três anos que eu estou aqui nesse quarto mandato. Nosso Hospital de Cangos Sul, o ano passado, um milhão e trezentos mil reais, onde usamos setecentos mil para a primeira fase da energia solar e usamos mais seiscentos mil, mais seis mil e mais quinhentos mil parceiros, o deputado Lucas Redeker, então setecentos para a energia solar e mais e mais seiscentos, onde ajudamos a reabrir a UTI, ajudamos a trezentos mil foi para comprar camas novas com grade para todos os quartos do SUS, dependente do hospital, camas novas com grades, como eu disse, poltronas reclinavam para os acompanhantes descansarem, TV trinta e duas polegadas, ar-condicionado, geladeiras e agora, Marcelo, eu conversava com a administradora Miriam e ela me confirmou, sexta-feira, dia catorze, ela assinou o contrato para a liberação dos outros setecentos mil, ontem a comanda da secretária Arita, já chegou, ela assinou ontem, até o final da semana que vem, que agora vai para a fazenda, até o final do mês, hoje estamos em vinte, até eu quero ver se até sexta-feira que vem, até vinte e nove, estará depositado nas contas do hospital, mais setecentos mil reais para a instalação da segunda fase de energia solar, mais setecentos mil e tem mais trêscentos mil do deputado Lucas Redeca, meu parceiro, que serão, e esse é para custeio, é para custeio, que serão também depositados até o final do ano, então mais um milhão este ano para o nosso hospital, mais setecentos mil da minha parte aqui do estado, serão depositados até sexta-feira da semana que vem, poderão ser inclusive essa semana, segunda ou terça, mas eu vou dar o prazo até o dia vinte e nove, que é o último dia útil do mês, já foi assinado pelo hospital, pela secretária Arita, agora foi para fazer o pagamento. Deputado, outro assunto está chegando por aqui, do nosso amigo, teu conterrâneo lá da Cochilha dos Campos, o Rudinei Borges, está dizendo aqui bom dia, e o calçamento da Cochilha dos Campos, sai? É a pergunta do Rudinei. Sai, temos novidade, amigo Rudinei, eu deixei quinhentos mil da minha cota aqui do estado e consegui mais trezecentos mil com o deputado Lucas Redeker, então serão oitocentos mil reais garantidos, só que vamos explicar, Marcelo, Rudinei e amigos da minha querida Cochilha dos Campos, esse orçamento, a minha parte já foi autorizada pelo governo, já tem até o número da emenda, esse é para o ano que vem, é emenda vinte e um para vinte e dois, então deixar bem claro, isso vai evitar, evitar comentários. Tá certo, então sai, sai o calçamento da Cochilha dos Campos também, né? Dois quilômetros, né deputado? São quatro quilômetros. Dois de ida e dois de volta, né? Exatamente, o prefeito vai estar com a mão de obra, mão de obra, a infraestrutura, no caso, areia, maquinário, estaremos, é um sonho da Cochilha dos Campos, é um sonho nosso, repito, eu tinha deixado quinhentos da minha cota, mais trezentos, eu estava do Lucas, oitocentos mil, que provavelmente dê para comprar todo o bloqueto. E aí a prefeitura vai usar a mão de obra, que ela tem um convênio com o presídio, com os nossos detentos, e a mão de obra mais barata, e tem, e aí vai usar caçambas, maquinário da prefeitura, mais areia, foi um compromisso do prefeito Vinícius, que inclusive, o projeto está pronto, é, Rodinei, Marcelo e ouvintes, e, inclusive, eu quero marcar com o prefeito Vinícius, talvez sexta-feira, eu estou indo para Canguçu, amanhã à noite, para a gente bater martelo, porque, como eram quinhentos mil, agora eu consegui mais trezentos, então, ampliou, repito, são oitocentos mil, que provavelmente dê para comprar todo o bloqueto, ou quase todo. É, é uma importante informação também, deputado, para a gente encerrar o nosso bate-papo, e a situação, é, da instalação do corpo de bombeiros aqui em Canguçu. Marcelo, eu estive vendo esses dias, as obras estão atrasadas, conversei com o prefeito, as obras não, não andaram como ele queria, até o que deu problema na empresa, mas eu, eu, há quatro semanas atrás, três semanas, tivemos um evento aqui no Plaza São Rafael, onde fizemos a federação do vice-governador, que veio para o PSDB, o vice-governador secretário da Segurança, Renolfo, e ali estava presente também o comandante Bonfante, dos bombeiros, e eu conversei com os dois, e agora, semana passada, eu estive na abertura da, do plantio da soja, lá em Júlio de Castilhos, e lá o nosso vice, Renolfo, foi representando o governador Eduardo, e eu cobrei dele de novo. Qual era o medo nosso? Como os bombeiros estão se formando agora, que, que não pudesse esperar o termo da obra, mas o vice-governador me prometeu, e eu vou continuar cobrando, para que nos assegure os vinte homens, porque pelo que o prefeito Benício me disse, até o final do ano, não será possível terminar essa obra, porque o nosso, o nosso sonho inicialmente seria inaugurar setembro, outubro, mas isso era impossível pelo atraso da obra, mas o importante é nós assegurarmos os vinte bombeiros militares, que estão se formando, destinados para Canguçu, isso está certo, mais o carro que está em pelotas, o carro montado, mais o carro de apoio, depois tem que comprar os outros equipamentos, mas importante que se assegure a destinação de vinte homens para Canguçu, é um compromisso desse comigo, e eu quero falar com o prefeito sobre isso, para que a gente tenta agilizar essa obra o quanto antes. Deputado Estadual Pedro Osório Pereira, muito obrigado pelo bate-papo, pela participação, e o microfone da Rádio Cultura fica sempre à disposição. Marcelo, mais trinta segundos, Marcelo, falar sobre uma frente parlamentar que eu criei, que é para, visando a duplicação da BR-392, que a rodovia essa, que vem lá do norte do estado, ela saiu em torno de oitocentos quilômetros, imagina, ela vem do Porto e Rio Grande, ligando praticamente todo o estado, quem vem da região de Erechim, ali de Santa Cruz, ali pega a 471, que eu falei há pouco, em Pantano, e desemboca aí no viaduto da 392, com a 392, e essa rodovia, ela foi duplicada somente de Pelotas até o Porto, ainda faltam 20 quilômetros, e eu queria uma frente parlamentar para que ela recomece de Pelotas, em direção, a primeira fase de Pelotas a Santana da Boa Vista, que é muita extensão, são em torno de 800 quilômetros, mas hoje a BR, é uma BR, Estado Federal, mas é a BR mais transitada no estado. Hoje chega em torno de 2 mil carretas, diariamente, no Porto Irmurante, e grande parte desse trânsito, passa pela nossa Canguçu aí. Então é prioridade nossa, e já colocamos ali, já vamos colocar, a pedágio, a preço razoável, né Marcelo? Sim. Eu estive agora no Feiradão, eu estive em Torres, ali Mampituba, e aproveitei, fui em Santa Catarina. Foi pra praia, deputado? E fui descansar dois dias, né Marcelo? Tá certo. E ali, até Torres tu paga 4,70. Sim. E na parte de Santa Catarina, 2,10. Imagina que inveja me deu, né? Comentávamos isso ontem, o Fonseca também foi, foi a Santa Catarina, eh, a semana passada, 2,10 o pedágio, é uma diferença. 2,10. É, é, absurda, né deputado? É, e a parte, a parte do Rio Grande até a Torres, você já lembra, 4,70. E nós a esse absurdo, né? 12,30. E eu pago, quando eu vou via Pelotas pra Canguçu e daí volta, eh, 80 reais, né? Imagina. E, então, Marcelo, esta frente parlamentar, nós iremos a Brasília, eh, vamos fazer reuniões para que o governo, a própria, a, o tanto o governo estadual que pode, poderá ajudar também, dentro das suas possibilidades, o governo federal, que repito, é uma BR, que se inicie, é inadmissível que a estrada mais transitada, mais transitável hoje, com carga pesada, né? É madeira, é soja, o movimento e a super safra, em cima de super safra, a estrada tem que continuar. E o primeiro lote que nós já colocamos é Pelotas, a Santana da Boa Vista, passando pela nossa Canguçu. Deputado, muito obrigado pela sua participação, um bom dia, a Rádio Cultura sempre à disposição. Bom dia, Marcelo, bom dia, Família Cultura, um grande abraço e contem com a gente, esse final de semana estaremos aí na nossa Canguçu, se Deus quiser. Um grande abraço, bom dia a todos. Deputado Pedro Osório Pereira, do PSDB, conversou conosco no Cultura Notícias, que agora vai para o intervalo comercial. Oito horas.